Olá amigos da TVL, está começando o programa Nossa Gente. Minha entrevistada hoje é a professora de música, Noemi Kellerman. Ela já esteve aqui no programa Nossa Gente, mas volta para falar um pouquinho mais sobre a sua história de vida e também do Roy Kellerman, saudosa memória, mas que deixou um grande legado em especial para a arte do Estado de Santa Catarina. Muito obrigado por ter aceitado mais uma vez o nosso convite, professora. Obrigada também, eu que agradeço. Bom, a senhora já está aqui em Blumenau, lá vai um bom tempo, né? Sim, desde 1971, isso faz muito tempo, né? Como é que foi a sua vinda para Blumenau? Como é que surgiu a ideia de vir? A senhora foi convidada, a senhora resolveu, como muitos, procurar Blumenau e aqui ficou? Não, não resolvi. Eu fui convidada para fazer parte de uma equipe que era liderada pelo professor Oscar Zander, que vinha para cá, para Blumenau, para reformular o estudo de música dentro do Teatro Carlos Gomes. Havia aqui, quem está mais antigo aqui na cidade sabe que havia no Teatro Carlos Gomes o Conservatório de Música, já desde 1949, e o presidente daquela época, o presidente do Teatro Carlos Gomes, queria fazer uma reformulação nessa trajetória, nessas estratégias do ensino de música aqui dentro do Teatro Carlos Gomes, e convidou Oscar Zander, que era professor, doutor em Música da Universidade Rio Grande do Sul, e ele formou uma equipe de sete pessoas, eu entre eles, porque eu trabalhava com música em Porto Alegre, e ele me convidou com mais sete pessoas, seis pessoas, para vir para cá durante um tempo e fazer essa reformulação. Daí nasceu a Escola de Música, que hoje completa quase quatro décadas. A senhora é natural de General Câmara, uma cidade metropolitana, né, aí da grande Porto Alegre? Ela não pertence a Porto Alegre de General Câmara, é uma cidade completamente independente. Mas é na região, né? É duas horas de ônibus, né, ela é distante duas horas percorrendo de ônibus, então é próximo, né, de Porto Alegre. E a senhora estudou música lá em Porto Alegre mesmo? Sim, lá em Porto Alegre. Depois eu fui para a Áustria, onde eu fui estudar especificamente metodologia do ensino da música de Kalorf, né, então eu tenho essas formações de música. A música está no sangue, como se diz? A senhora descobriu isso lá na infância, na juventude? Na verdade, eu sou de uma família em que se cantava muito, minha mãe cantava muito bem, meu irmão, todos cantam bem, afinadamente. E meu pai tocava banjo, e não cantava tão bem, mas tocava banjo, e tocava, antigamente se chamava conjunto de bailes, né, e ouvíamos muita música em casa, né, e então eu vivi nesse meio de se gostar de música, de cantar e de tocar, na verdade música popular. Mas o mais, digamos assim, estranho é que eu, bem pequena, era a única pessoa que gostava de música erudita, e naquela época música erudita só se ouvia no rádio, não tínhamos toca-disco, nada disso, se ouvia no rádio na época da Semana Santa, na Sexta-feira Santa. Na Sexta-feira Santa, hoje não existe mais isso, em que na Sexta-feira Santa se toca só música erudita, mas na minha cidade, naquela época, só se ouvia música erudita. Então, eu era a única pessoa que gostava daquelas músicas, nunca tinha ouvido em nenhum outro lugar, só que ouvia música popular, mas aquilo me atraía. Foi, se tu me perguntas, desde quando, não é? A música como um todo, a música popular, ali do nascedor, da minha infância, mas pelo rádio, música erudita, e também pelo cinema. Tinha um pequeno cinema na minha cidade que aparecia música erudita. E a música em si, depois dessa fase de infância, na faculdade, a senhora conseguiu fazer com que aquela vontade, lá na prática, nos estudos, se confirmasse, ou foi um desafio? As duas coisas, não é? Porque estudar música, quem vai estudar música, vai estudar, porque isso é parte da sua vida, é a vocação da sua vida, mas também é um desafio, porque como qualquer profissão, tu precisas te aplicar, estudar e tudo mais, não é? Depois que eu saí, fui direto daqui de Blumenau para a Áustria, fui estudar música num outro país, não é? Estudar com outro idioma, então se tornou também um desafio maior ainda. O nível era bem... Porque eu fui para a Áustria, onde o idioma era alemão, eu já sabia um pouco, já estudava um pouco, mas eu tinha que estudar música ouvindo também as instruções, as orientações em alemão. Então, aquela vocação, aquele desejo, aquela alegria de fazer música, embora eu já trabalhasse profissionalmente, se torna também um desafio. Estou num país estranho ao meu, natural, tendo que estudar música. É um desafio também, é duplo desafio, a disciplina de estudar e a disciplina de estar num país que não é o meu, com outro idioma. E para estudar? Ainda hoje, muitos precisam trabalhar para viabilizar o estudo. Sim. Para a senhora foi assim também, ou teve o apoio da família? Como é que foi? Eu, na verdade, eu sempre digo assim, que eu tive a minha vida de muitas bênçãos. Eu estudei sempre com bolsa de estudos. Sempre recebi bolsa de estudos. Então, na minha família nem tinha como pagar, porque a minha mãe era dona de casa. Na época, ela, inclusive, lavava a roupa para complementar a renda. Meu pai era um operário federal do arsenal de guerra em General Câmara. E era um operário que tinha aquele salário de operário. Depois de um determinado tempo, quando se instalou um cinema na cidade, e isso é um complemento cultural, inclusive, da minha formação, ele passava filmes para complementar a renda, e nós íamos ao cinema. Então, as informações, digamos assim, do mundo, não tínhamos televisão naquela época, vinham através do cinema que eu frequentava desde criança. E na família? Só a senhora seguiu, trilhou o caminho da música? Sim, sim. Só eu. Nós fomos três filhos e só eu segui. Bom, a senhora chega, então, aqui em Blumenau em 1971. Como eu disse no começo, faz um bom tempo. Sim. E aqui a senhora começou o seu trabalho profissional também, relacionado à música. Aqui a senhora fez amigos e conheceu o amor da sua vida, foi isso? É, deixa eu fazer meu reparo, eu não comecei a minha vida profissional aqui. Eu já vim como profissional, eu já trabalhava com música em Porto Alegre, num colégio, colégio americano. O nome era colégio americano. Um grande colégio, com mais de mil alunos, um colégio de elite, um colégio, assim, de uma formação muito sólida. E eu tinha dez anos de trabalho lá. Então, eu já vim como profissional, eu não iniciei a minha profissão aqui. Eu vim, justamente fui convidada por isso, porque eu já tinha um trabalho em Porto Alegre. Então, vim para cá para exercer a profissão. E, então, aí você tem razão. Eu conheci o meu marido, mas um pouco depois. Na verdade, conheci pessoalmente, porque a história do conhecimento com o meu marido é uma história, assim, por etapas. Se é que eu posso contá-la agora? Deve, deve. Posso contá-la agora. Uns dois ou três anos antes de eu vir residir aqui, a convite, não sabia nem que seria convidada para morar aqui, eu vim com uma amiga, depois de estarmos em umas férias em Camboriú, em Cabeçudas, mais precisamente, vim com uma amiga para conhecer Blumenau, porque não conhecíamos. E aí, passeando por Blumenau, eu cheguei, chegamos na rua Marechal Fleurano Peixoto, que é uma das ruas que agora é onde eu resido, na esquina. E lá havia uma loja de antiguidades, a Porto Belo Road. Nós entramos, porque nós duas gostávamos de antiguidades, e lá estava um jovem senhor, gravata, terno. Ela nos apresentou as obras e tudo mais, as peças de antiguidades. Nós entramos, olhamos e depois, como qualquer turista, e fomos embora. Passaram-se os anos, quando eu voltei para Blumenau, aí eu conheci o meu marido, que era aquele homem. Só que completamente diferente daquele homem de gravata e tudo mais. Aquele dono de lojas de antiguidades, agora, já tinha saído de Blumenau e voltado mais uma vez, tinha caminhado pelo Brasil inteiro, tinha voltado do Uruguai com antiguidades, naquela época, e agora ele era um roqueiro. Um grande conhecedor de rock e de todo aquele universo de música desse gênero. E não dava para pensar que aquele jovem, de 30 anos já, era aquele homem circunspecto, dono daquela loja de antiguidades. Aliás, gosto por antiguidades que ele nunca perdeu até o final da vida. Então, vocês tinham algo incomum, que era a música também. Sim, sim. E essa era uma peculiaridade interessante no Roy Kellerman. Ele era um grande cantor, uma voz afinada, de timbre bonito, muito poderosa, grande conhecedor de rock, grande fã de Beatles e de Hallstones e tudo mais, Led Zeppelin, esse universo todo. E eu, gostando muito de música erudita, música popular, mas ele também gostava de música erudita. Ele também ouvia música erudita. Heid, Bach, etc. Então, ele tinha esse universo largo, né? E também me introduziu a ouvir gostar de Beatles e rock e tudo mais. Nós fizemos essa troca, digamos assim, de gostos, esse playlist, assim, de um... Imagino, um momento romântico, o estilo musical, às vezes, divergindo por vezes, né? Sim, 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 é. E assim... Não divergindo. Acho que tanto eu quanto ele nos abrimos, assim, um para o estilo do outro. E esse foi, talvez, um dos ingredientes bons, assim, do nosso casamento. Eu digo o estilo divergente, mas, claro, um atendendo, às vezes, a vontade do outro. Sim, sim, claro, é. Mas o bom gosto prevalecendo. É que, na verdade, eu sou muito curiosa. Então, eu estava curiosa por aquele universo tão diferente do meu, né? E ele também, ele tinha uma mente muito aberta. Então, isso nos aproximou muito, né? Quanto tempo vocês conviveram? Bem, nós casamos em 76. 1976. O Roy Kellerman faleceu em fevereiro de 2014. Em 2013, nós tínhamos completado 37 anos de casamento. E se conheciam um pouquinho antes, chegaram perto aí dos 40 anos, né? Sim, antes de eu ir para a Europa, nós já nos conhecíamos. Então, nos escrevíamos. Antes de casarmos, nós já éramos amigos. Nos tornamos amigos, né? E, então, 37 para 38, então, digamos assim, né? O que predominava nas conversas, o casal sai para jantar, para almoçar, normal, né? Sim. Aqueles encontros românticos. A música era, digamos, o primeiro plano dessa conversa? Na verdade, esse era, digamos assim, um aspecto muito bom no nosso casamento, que nós conversávamos sobre tudo. O Roy era um homem de muita cultura, uma cultura vasta. Ele se interessava por tudo. E ele lia muito, embora não pareça, ele era uma pessoa profundamente espiritual, ele buscava muito, ele não tinha certezas, ele tinha buscas. Então, buscava muito. Ele tinha uma cultura muito vasta, ele falava cinco idiomas, italiano, alemão, materno, da língua materna, francês, espanhol, falava muito bem espanhol. Um amigo dele disse que ele falava tão bem quanto uma nascida em Buenos Aires e falava francês também. Então, ele falava cinco idiomas e inglês muito bem. Então, quando se fala tantos idiomas e se tem tantos interesses, a cultura se expande, né? No momento que se fala um idioma, a gente também vai até a cultura daquele país que fala esse idioma. A gente expande o universo da gente. Então, no caso do meu marido, Roy Kellerman, falando cinco idiomas, ele tinha esse interesse vasto pelo universo, pelas coisas, pelos diversos países, pelas diversas culturas. E ele, então, por isso quando eu me pergunto, conversavam somente sobre música? Não, conversavam sobre qualquer coisa, sobre coisas místicas, sobre as diversas culturas. Mas a música fazia parte da conversa? A música fazia parte, porque ouvíamos música todos os dias. Todos os dias ouvíamos música. Noemi, vamos fazer um intervalo e a gente toma uma água, voltamos em seguida, pode ser? Claro, sim. Noemi Keller, professora de música, é a nossa entrevistada hoje no programa Nossa Gente. Como dissemos, faz um breve intervalo e obrigado, porque logo, logo estaremos de volta. Até já. Ele tinha um sorriso irônico. O rosto era meio redondo. Dos olhos eu lembro bem. Ele tem um olhar forte. Nós vamos buscar esse elemento. É esse cara. Você tem certeza? Identificar os criminosos da internet não é simples. Acesse www.denuncie.org.br e saiba como se proteger. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. A minha entrevistada hoje é a professora de música, Noemi Keller. Na faculdade, a senhora já está aposentada, né? Na FURB? É. Desde 2006 estou aposentada. Quanto tempo de universidade? Desde 1980, então, faça as contas. Desde 1980 até 2006. Mas antes de 1980, eu já estava trabalhando na universidade, porque quando nós estávamos instalados aqui como escola de música, logo em seguida, essa lei de curso de educação artística, de educação artística nas escolas, naquela década de 71, 72, 73, foi instituída. Então, a universidade aqui, a FURB, que naquela época não era universidade, ela foi convocada pelo governo para ter um curso, para ter formação. Então, vieram pessoas de todos os lugares aqui do estado para fazer esse curso. E para fazer esse curso, o aluno teria que se formar, ter a formação de música, de artes plásticas, de artes cênicas. E a parte de música era toda feita no Teatro Carlos Gomes, porque nós tínhamos os recursos humanos, o pessoal, os professores, tínhamos a estrutura e o equipamento. Então, a FURB fez, e o Teatro Carlos Gomes fizeram essa parceria, esse convênio, para que o curso de música, a parte de música do curso. Então, desde então, eu já estava como professora da universidade, através desse convênio, e em 1980, passei a ser formalmente professora da Universidade de Blumenau. Bom, aqui no Teatro Carlos Gomes, além da Escola de Música, a senhora fez parte, faz parte ainda do conselho. Fiz parte, porque eu saí daqui da Escola de Música em 96, porque eu fui ficar exclusivamente como professora da universidade. Então, eu me desliguei durante dez anos aqui do Teatro Carlos Gomes. Nesse meio tempo, eu não me desliguei total, porque eu estava sempre aqui nos eventos, mas também fui convidada a fazer parte do conselho. E quando eu voltei outra vez como funcionária do teatro, eu tinha que desligar-me do conselho. Então, hoje eu tenho a direção da Escola de Música do Teatro Carlos Gomes, mas não faço parte do conselho. Essas duas funções não são compatíveis. A senhora, esse ano, se dedicou e se dedica na obra escrita pela Eli, do livro Roy Kellerman, Magia de Cor e de Forma, que tem depoimentos aqui de vários artistas e que conta boa parte da história e do legado deixado pelo Roy. É uma dedicação, um trabalho que a senhora vem fazendo também, né? Sim. Durante esse ano, depois que o Roy faleceu, eu tomei como dever fazer isso. Esse livro já estava pronto. Ainda um pouquinho antes do Roy falecer, de ele ficar doente, o livro já estava pronto, porque esse livro veio sendo feito, aos poucos, durante alguns anos, por Eli Steineger, junto com meu marido. Ali na orelha do livro, eu conto um pouco sobre isso, bem brevemente, que a Eli Steineger é formada no curso de artes da FURB e pós-graduada também em artes na FURB, foi professora de artes durante muitos anos nas escolas da rede de ensino. E quando ela era aluna, ela fez um trabalho sobre o Roy Kellerman, atendendo a tarefa que todas as professoras de artes da universidade delegaram seus alunos no sentido de resgatar a memória e o trabalho dos artistas plásticos de Blumenau. E a Elie Steineger fez o seu trabalho acadêmico e quando terminou esse trabalho acadêmico, quando ela se formou, devido ao convívio com o Roy Kellerman, o que ela viu, aí encantou tanto, aí como pessoa, eles se formaram uma amizade, ela se encantou com o quão organizado o Roy Kellerman era com o seu material, como ele guardava as coisas todas, os seus arquivos e encantada também com a obra, que ela se dedicou a escrever um livro sobre a obra dele. E esse, o Magia da Cor e da Forma, é o título que ele deu ao livro. Ao compor esse livro, depois da morte do Roy Kellerman, eu pedi à professora Teresinha Raimann, que através do seu Instituto Inarte, fiz essa coordenação, porque eu tenho e tinha absoluta confiança na competência de Teresinha Raimann, pelo histórico do trabalho que Teresinha tem na cidade, né? E realmente eu não fui surpresa, para mim, o resultado, né? E Giba Santos fez a diagramação, aí eu incluí alguns depoimentos, como você bem disse aí, de Rubens Öztram, de Wilson Nascimento, de Lindolfo Bell, de Aline Assunção, Tielo de Barros, porque são textos, há muitos textos sobre o Roy Kellerman, mas esses textos são especificamente críticos com muito embasamento profissional sobre a obra e belíssimos também sobre a pessoa do Roy Kellerman, né? E porque, como eu digo aqui, Roy Kellerman é um homem bastante complexo, né? Não só como artista plástico, mas um ser muito complexo, né? Às vezes muito incompreendido na cidade, mas bastante compreendido por outros, né? E bastante respeitado, né? Tanto é que todos os eventos que fizemos em torno desse livro, e mesmo na época em que nós fizemos o velório do Roy, foi, digamos assim, o que ele diria assim, um fast Roy, porque tinha toda essa energia bonita que o Roy tinha mesmo quando reunia pessoas, né? O livro está disponível nas livrarias da cidade? Sim, ela está especificamente agora na Blue Livro, né? E eu faço questão de dizer que as pessoas dizem, mas Není, você fez tão barato esse livro? Fiz barato porque eu quero que as pessoas tenham na mão esse livro. Tenham acesso, né? Tenham acesso, né? Isso não é um negócio. Eu fiz questão de publicar esse livro, não é um livro que foi publicado por projeto, é um livro que fiz uma poupança para publicá-lo, e não é, eu digo sempre, e disse isso para alguns dos alunos que foram visitar a exposição que está lá na Fundação Cultural de Blumenau até o dia 21, eu falei para um grupo de alunos, este livro aqui, este livro, Magia da Cor da Forma, não é um livro que foi publicado por uma viúva chorona, ah, meu marido, eu quero perpetuar a memória dele. Não, pelo contrário, é um livro que já estava pronto e é um livro de um homem que deixa um legado. Quer dizer, se ele não deixasse um legado, não teria porquê publicar nenhum livro contando historinhas sobre o... Aqui não conta historinhas sobre o Ray Keller, aqui só fala da sua obra, é um legado. E é por esse motivo que eu me senti no dever de publicá-lo e não deixá-lo na gaveta, pelo legado que ele deixa. Por isso que eu afirmei aqui há pouco, o livro inclusive foi construído, né, em vida ainda. Sim, sim. Mas a senhora dá continuidade nessa divulgação, fazer com que um exemplar chegue às mãos das pessoas, né. Sim, sim, sim. É. Então por isso que a senhora continua trabalhando nesse programa. Sim, é. Ele deixa um legado que me dá muito orgulho, né, porque eu participei da sua vida durante 37 anos, né, ele se confiou a mim e a sua vida, né. Então eu acho que ele deve estar contente que eu possa confiar agora a sua obra, o livro. É uma mistura ou podemos separar? A senhora faz em retribuição ao amor, à convivência, a pessoa que foi o Roy? Ou se soma isso também o trabalho, a arte, a música? É uma boa pergunta essa sua. Porque eu sempre digo e repeti muitas vezes que eu tenho imensa gratidão pela vida do Roy na minha vida. Eu, nesses 37 anos, eu seria bem uma outra pessoa se não tivesse o desafio de viver com o Roy Kellerman. Então eu aprendi muitas coisas com ele, ele também deve ter aprendido comigo, mas eu aprendi muitas coisas. Então é um misto de gratidão e também de reconhecimento racional pelo legado que ele deixa, né. Então são, na verdade, é um misto. Essas são as duas coisas, né. Por falar em legado, eu queria, até para situar ao telespectador, aquele que talvez não conheça a história do artista Roy Kellerman. Sim. Falar um pouquinho das técnicas que ele usava. É possível descrever o trabalho na arte? Bem, como tu sabes, eu não sou artista plástica, né. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso. A essência permite, pelo menos, o básico. É, na verdade, quem quiser, digamos, saber um pouco mais, esse livro vai ajudar muitíssimo, porque ele tem muitas fotografias das obras, né, mas o que eu posso dizer é que ele é um neoconcretista, ele foi reconhecido pelo Estado e na cidade, pelos artistas, como um artista sui generis, que esse artista que tu vês a obra e tu sabes. Esse é um Roy Kellerman, né, porque ele foi absolutamente original, ele era um ilusionista das cores e das formas, né, ele não era nem um pouco, digamos assim, rotineiro, nem na sua vida e nem na sua obra que produzia, né. Ele trabalhou especificamente nos últimos anos com óleo, óleo sobre tela. Mas ele teve também épocas em que ele trabalhou com serigrafia, em que ele trabalhou com acrílico, mas ele sempre dizia que o que ele mais apreciava, que ele mais sentia bem, era trabalhar com óleo sobre tela. As pessoas diziam às vezes, olha, óleo sobre tela às vezes é prejudicial para a saúde, trabalha com acrílico, mas ele não queria deixar de trabalho com óleo sobre tela. Eu estou aqui em uma das páginas onde consta, né, exatamente a técnica que a senhora está se referindo. E a gente vê alguns quadros aqui, algumas obras bem organizadas, né, onde a cor, a forma, o ângulo, né, é muito bem calculado. É, ele trabalhava com régua e compasso, ele tinha uma, é incrível, ele tinha uma disciplina no trabalho dele. Veja essa obra aqui, ó, essa obra aqui é muito, é, ela é bem rigorosa nas linhas, né. Sim, sim. Bom, são tantos aqui, como a senhora disse, ela está mostrando alguma coisa, mas depois quem adquirir o livro, tiver o contato, e quem não puder, deve estar disponível numa biblioteca, por exemplo, né. É, eu entreguei algumas, alguns livros na biblioteca, na Fundação Cultural, na biblioteca da Fundação Cultural, vou estar entregando também na, para a FURB, para o Arte na Escola, porque dia 19 de maio nós vamos fazer uma segunda, um segundo lançamento e uma segunda exposição, com menos obras. Agora na Fundação Cultural tem 27 obras, mas na FURB, no Salão Angelim, nós vamos fazer somente 10 obras, né. E, mas a, esses livros para doação nas escolas, entreguei para a rede de ensino estadual, para a rede de ensino municipal, com aproximadamente quase 100 livros para cada um, né. Muito legal. E, mas a, quem quiser, digamos, conhecer, que não é, não está num dessas, dessas instituições, está lá na Blue Livre. Professora Noemi, a senhora prestou serviço também, exemplo do Roy, cada um na sua área, a senhora da música, relevante, importantíssimo, continua trabalhando em prol da música, dos valores culturais da cidade, por isso foi reconhecida diversas vezes, e talvez o principal reconhecimento foi quando a Fundação Catarinense de Cultura, através do governo de Santa Catarina, o governo do estado de Santa Catarina, entregou a medalha do mérito cultural Cruz e Souza. Isso deve ter orgulhado muito, né. Sim, eu fiquei bastante comovida com essa homenagem, aliás, recebi outras homenagens também aqui na cidade e tudo, mas essa homenagem foi muito especial, porque Cruz e Souza foi um poeta negro, quem conhece a história dele com muito sofrimento, mas ele é reconhecido no mundo inteiro como o poeta de extremado valor, e é uma medalha de alto mérito. Nós temos aqui na cidade mais pessoas que receberam a sua homenagem, a Sueli Petri, por exemplo, recebeu recentemente, e outras personalidades em menores, mas eu falo de mim, especialmente, né, como eu dou valor a essa homenagem. Foi um poeta catarinense que demoraram 100 anos para reconhecer o trabalho dele. Exatamente, é, exatamente. É uma homenagem, assim, de altíssimo valor. A senhora deve guardar com muito carinho. Guardo, sim, com muito carinho. Professora, mais uma vez eu fico grato por ter nos recebido aqui. Obrigada, eu que agradeço. Contar um pouquinho da sua história, né, mas contar também um pouco da história do Roy, né, um casal que fez muito pela cultura da cidade, pelo Estado, e que vale aqui o nosso registro. Obrigada, muito obrigada. Noemi Kellerman, professora de música, foi a nossa entrevistada hoje no programa, a nossa gente que vai ficando por aqui. Te convido para seguir acompanhando a programação da TVL. A todos um grande abraço e até a próxima. Música 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 Música